Vamos ver agora a questão 417. Um grupo é constituído de seis homens e quatro mulheres. Antes de continuar, só um detalhe aqui. Quando falar de grupo, aqui já traz a ideia para a gente de combinação. Vai formar grupo, comissão, é a ideia de combinação. Então, um grupo é constituído de seis homens e quatro mulheres. Três pessoas são selecionadas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de que, ao menos, duas sejam homens? Duas pessoas sejam homens. Nós temos aqui agora o evento A, que a gente vai chamar de ao menos duas sejam homens. E vamos calcular aqui agora o número de elementos do espaço amostral. Como nós temos aqui seis homens, quatro mulheres, e vai formar um grupo de três pessoas. Então, o número de elementos do espaço amostral vai ser uma combinação de dez, das dez pessoas, os seis homens e as quatro mulheres, tomados 3 a 3. Então, aqui vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, sobre 3, vezes 2. 9 por 3, 3. 8 por 2, 4. 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120. Esse é o número de elementos do espaço amostral. Então, vamos dizer agora o número de elementos do evento, que a gente está chamando aqui de evento A. Ao menos, duas sejam homens. Então, nós vamos ter... Então, se o mínimo de homens, certo? Nesse grupo de três pessoas é dois. Então, nós vamos ter aqui uma combinação dos seis homens tomados dois a dois, vezes combinação das quatro mulheres tomadas uma a uma. Porque aqui vai formar dois mais um igual a três, vai formar um grupo de três pessoas, certo? Então, essa é uma possibilidade. Mas a gente tem outra possibilidade ainda, né? A gente fala assim, ó... Ou, ou seja, mais combinação dos seis homens tomados três a três. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de ter dois homens e uma mulher ou de ter os três homens, né? Das três pessoas serem os três homens. E calcular isso daqui agora. Vai ser 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 4, mais 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2. Aqui, 6 com 6 dá para cortar, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, vezes 6, 60, 5 vezes 4, 20, mais 20, igual a 80. Então, esse é o número de elementos do evento A. Agora ficou fácil calcular essa probabilidade aqui, ó... De A ocorrer, será de 80 em 120. Cortando os zeros e simplificando aqui por 4, por 4, 8 por 4, 2, 12 por 4, 3. Essa é a probabilidade que pede aí, que ao menos duas pessoas sejam homens. Até o próximo vídeo.